Música Não, não, eu vou me jogar, eu vou me jogar com a bike Não, a bike não, a bike não, Arthur Salva a Colnago, salva a Colnago, salva a Colnago Deixa ele pular sem a Colnago Se joga agora, bicho, pode se jogar Nossa senhora, o cara se jogou mesmo, velho Ô Eric, pega ele aí, cara Pega ele aí Ô louco, meu Caramba, velho Pelo menos a Colnago ficou legal aqui Deixa